Glória a Deus, chegamos ao momento da poderosa palavra do Senhor, a palavra viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes. Gosto sempre de lembrar do poder que a palavra ela tem. Você que está aí do outro lado do rádio, você que está me assistindo nessa live, saiba que essa palavra que você está ouvindo agora, ela é poderosa. Ela penetra no mais íntimo do teu ser. Ela vai aonde você nem imagina. Deixa essa palavra te tocar na manhã de hoje, inclina o teu coração para o entendimento dessa palavra. Amém? Olha, eu quero aqui ler uma história em Jeremias no capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 1 até o 4. E daqui nós vamos tirar algumas lições, vamos entender o que o Senhor quis dizer a Jeremias e trazer para a nossa vida hoje. O que o Senhor quer que nós façamos? Qual a mensagem que Deus tem para mim, nesse mundo corrompido, nesse mundo perverso? Nesse tempo em que Deus entrega essa mensagem a Jeremias? Essa mensagem a Jeremias, era um tempo em que o povo estava desviado do Senhor, o povo estava indo atrás de deuses falsos, era um tempo de corrupção moral muito grande. Aí Deus diz, Jeremias, eu tenho uma mensagem para te entregar. E do mesmo jeito que Deus fala com Jeremias, ele fala para mim, ele fala para você hoje, no dia 15 de junho de 2022. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Olha, Deus, ele mostra aqui na sua palavra que ele queria falar com Jeremias. Mas ele só iria falar depois que Jeremias tomasse duas atitudes. Levantar e descer. Deus, ele diz, Jeremias, te levanta, te levanta e desce à casa do oleiro. Amado, amada, levantar-se fala de tomar uma atitude. Levantar-se fala de se dispor. Levantar-se fala de sair do lugar de comodidade, de conforto. É você se colocar na posição que Deus, ele quer que você se coloque para fazer a sua vontade. Quando Deus, ele diz, Jeremias, te levanta, provavelmente Jeremias estava sentado, deitado, talvez não no sentido literal. Mas Deus, ele queria que o seu servo, Jeremias, tomasse uma atitude ou fizesse algo que ele não estava fazendo até aquele presente momento. Deus está dizendo assim, olha Jeremias, eu quero algo com você, mas você precisa se levantar. E isso aqui, fala muito comigo. Muitas vezes, nós até queremos fazer a vontade de Deus, mas nós não nos colocamos na posição de prontidão. E o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, aleluia, eu não posso fazer e nem você pode fazer de todo jeito. Você está listado no quartel do general Jesus Cristo. Ele que nunca perdeu a batalha. E o soldado, quando ele se apresenta diante do comandante, Eita, meu Deus. Ele se coloca de pé, Em posição de sentido, presta continência. Isso fala de prontidão para executar qualquer tarefa. Aí Deus diz, Jeremias, se levanta. Ei, você que está me escutando nessa manhã, Deus está dizendo a você, Minha filha, te levanta, porque eu quero usar você. Meu filho, se levanta. Ou seja, toma uma atitude. Saia da sua zona de conforto. Não fique do mesmo jeito que você está. Se coloque na posição, Na posição que eu quero. Porque quando você está sentado, Escuta, Uma pessoa sentada, ela não consegue ver Da mesma forma que uma pessoa Que está em pé. Eu estou aqui sentada, Mas se eu quero prestar atenção em algo, O que é que eu faço? Eu me coloco de pé. O campo de visão da gente sentada é um. O campo de visão da gente em pé é outro. Quando eu estou sentada, Eu só consigo observar o que está perto. Quando eu estou de pé, Eu consigo observar mais. Eu consigo observar o que está longe. Quando eu estou sentada, Eu estou acomodada, Eu estou mole, Eu posso até dormir. Quando eu estou de pé, Aleluia, Eu estou pronto para a guerra. Jesus está dizendo assim, Eu sou o teu Deus, Que te preparo para esta batalha. E eu quero você de pé. Jeremias, Te coloca de pé, Te levanta. Porque eu não quero você prostrado, Eu não quero você inerte. Eu não quero você paralisado, Eu quero você de pé. Deus está dizendo a você nessa manhã, Essa é a posição que eu te quero. De pé. Quem sabe hoje você acordou. E o que você menos queria nessa vida, Era estar de pé. Mas Deus, Ele não vai te usar deitado na cama. Deus, Ele não vai te usar, Perdão, Trancado no teu quarto. Deus, Ele não vai te usar, Acomodado. Deus, Ele não vai te usar, Você aí, Escondido, Se vitimizando, Reclamando, E o pior, Exaltando, Engrandecendo, Idolatrando as suas lutas. Como assim? Exaltando as minhas lutas. Adorando. Dizendo, Ó, Luta como você é grande. Amado, Amada do Senhor Jesus, Se nós observarmos, Nós temos esse hábito, Pecaminoso, Esse hábito, Perigoso, Todos nós temos, Alguns mais, Outros menos. E que eu preciso anular. Que hábito é esse que você está falando, Irmã? Não entendi. O hábito de ficar olhando para os problemas da gente e adorando. Não é dizendo eu te amo. Não é dizendo problema, Eu gosto muito de você, não. É dizendo problema como você é grande. Problema como você é poderoso. Problema como você, Como você tira a minha atenção de tudo, problema. Problema. Ah, problema. Isso é adorar o problema. Engrandecer, idolatrar, Exaltar. Aleluia. Nessa manhã, olhe para Deus. De pé, você vai ter uma visão maior. De pé, o teu campo de visão é amplo. De pé. Aleluia. Você está dizendo, Senhor, eu estou preparado para a batalha. Eu estou de pé para você me usar, Jesus. Aleluia. Ai, Deus diz agora, Jeremias, ok, de pé. Agora desce. Te levanta e desce. Ai, Jeremias, ele simplesmente obedece. Ele poderia sim ter questionado, Senhor, casa do oleiro. O que é que eu vou fazer lá na casa do oleiro? Ele não questionou a Deus. Ele não perguntou a Deus exatamente o que Deus queria com aquela ordem. Amado, amada do Senhor Jesus, eu aprendo nesta palavra que ordens de Deus servem simplesmente para serem cumpridas. Que algumas vezes eu não vou entender exatamente o que Deus tem para mim. Algumas vezes a palavra me ordena certas coisas que eu não consigo entender. Por que eu deveria fazer aquilo? Por que eu deveria agir dessa forma? Mas Deus, ele diz, vai lá na casa do oleiro e eu simplesmente devo ir. E foi simplesmente isso que Jeremias, ele fez. Ele foi até a casa do oleiro. Outra coisa que eu entendo, além de não questionar a ordem de Deus, além de não questionar o que Deus, ele tem para mim e me manda fazer, é que o meu Deus, ele sempre tem interesse de falar com a gente. Escuta, e você que quer uma resposta de Deus, Deus, ele sempre está interessado em se comunicar com o homem. Algumas vezes nós não ouvimos a voz de Deus enquanto ele fala. Tem muita gente aqui que está ouvindo essa palavra, mas nem todos estão com o coração inclinado para o que Deus está falando. Nem todos entenderam que precisam tomar uma atitude. Nem todos entenderam que precisam se colocar de pé e agir em algumas áreas que estavam descansando. Mas quem está com o ouvido atento, quem tem o coração voltado, inclinado para o entendimento desta palavra, absorve o que Deus tem. Eu costumo sempre fazer referência a uma sala de aula. Eu não sei como você se... Eu não sei como você se comportava na sala de aula. Que as minhas filhas nunca escutem isso, mas eu gostava de sentar lá atrás, na turma do fundão. Meu Deus, durante um bom tempo. No colégio era assim, na faculdade eu me organizei. Mas no colégio eu era da parte lá de trás. E sabe que a professora ficava falando ali por duas aulas. E eu não absorvia completamente nada. Porque eu ficava lá atrás, ficava conversando, ficava desenhando no caderno. E isso se revelava nas minhas notas. Eu tirava nota ruim. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque tem muita gente que escolhe sentar na turma do fundão. Deus está falando. Mas eu escolhi ficar lá atrás, conversando. E eu não estou falando só quando a Rádio Nova de Paz está ligada na sua casa não. Porque algumas vezes você vai estar envolvida aí nas coisas e você não vai escutar mesmo. Mas eu estou falando em tudo. Como é? Como está a tua atenção para as coisas de Deus? Quem sabe a resposta a Deus já está te dando e você não está escutando. Por que você está lá atrás? Por que você está despeço? Por que você está inerte? Por que você está preocupado aí com a reforma da sua casa? Com o dinheiro para pagar as contas? Por que você está preocupado com tanta coisa que sim, deveria te preocupar. Mas não deveriam ser prioridades. Aleluia! Mas eu aprendo aqui que Deus gosta, Deus tem prazer em se relacionar, em falar com o homem. Quando o homem se coloca em protidão, para obedecer o que ele tem para falar. Diga-me aqui, Senhor, estou aqui. Meu coração está aberto para ouvir o que o Senhor tem para falar para mim. Abra seu coração nessa manhã e diga, Deus, não só nessa palavra agora que essa irmã aí está pregando, eu não sei nem o nome dela. Mas não só agora, mas eu quero estar mais atento e pronto, como um soldado, para ouvir o que o meu comandante tem para falar. Aí Jeremias se levanta, ele desce na casa do oleiro e aí ele começa ali a aprender, a absorver. Quem sabe, se Jeremias estivesse disperso em relação ao que Deus estava falando, ele só veria um homem mexendo no barro e ele dizia, ok, já vi e não tem mais nada para ver por aqui. Mas Jeremias, ele tinha um coração inclinado para ouvir o que Deus tinha para falar com ele. E aí ele aprende já a primeira lição quando ele vê o oleiro mexendo no barro. Então, ele começa a entender que o barro é a matéria-prima do oleiro. Aleluia, escuta aqui essa palavra. O barro é o material que o oleiro usa. E outra coisa, o barro não tem valor. O barro a gente encontra. A gente vê que a gente não encontra dinheiro pelo chão. A gente não encontra petróleo pelo chão. A gente não encontra pedra preciosa pelo chão. A gente não encontra barra de ouro pelo chão. Barra de ouro pelo chão. Mas a gente encontra barro no chão. E a gente vê na história da humanidade as pessoas brigarem por poder, por riquezas. A gente vê os reinos guerrearem por muitas coisas preciosas. Mas a gente não vê ninguém brigando por barro. Por quê? Barro não tem valor. Escuta. Jeremias, ele olha para aquele barro e diz assim, olha. O oleiro, ele pega algo que não tem valor. E transforma em algo de valor. Aleluia. 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 A primeira lição que Jeremias tira. É que quem nos dá valor é Deus. Quem nos dá valor é o Senhor. Tem muita gente que acha que é muita coisa. Porque tem poder nesta terra. Porque é uma autoridade. Porque tem um cargo na igreja. Porque tem um bom emprego. Porque tem um carro bom, carro do ano. Porque tem um salário gordo. Porque tem um diploma. Porque tem dois diplomas. Porque é estudado. Ah, tanta coisa. Mas eu só vim lembrar você que você é... Sabe o que você é? Você é um barro. Você é barro. Você é barro. Pega assim, você diz, eu sou barro. Aleluia. Se tem água aqui na terra que eu tenho. Senhor, foi Deus que me deu. Deus que me deu. Um dia todos nós estaremos debaixo da terra e seremos comidos pela terra. Os bichinhos vão lá entrar dentro do nariz da gente com o meu cérebro da gente. Eita, Deus. Acabou-se. Acabou-se, meu irmão. Aleluia. Por isso que o Senhor, ele diz na sua palavra. Ah, junta tesouro no céu. Porque os tesouros do céu, a traça não come. A ferrugem não destrói. Aí a gente fica aqui tentando juntar tesouro na terra. Preocupado com as coisas daqui. Preocupado com poder. Com fama. Com dinheiro. Com reforma da casa. Com trocar o carro. Um diploma, outro diploma, outro diploma. Meu Deus do céu. Aí Jeremias olha para o barro e diz assim. Eu já aprendi. Eu sou barro. Você é barro. Nós somos o pó da terra. Lá em 2 Coríntios 10, no capítulo de número 10, versículo de número 17, diz. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe o que é isso? É eu entender. Que se o barro, aqui, essa matéria, eu, tenho algo aqui na terra. Tudo vem das mãos de Deus. É o Senhor quem dá. E se Ele quem dá, Ele tira, viu? Quando a gente começa a empinar muito o nariz, o amor de Deus é tão grande. Que para sermos pessoas melhores, Ele muitas vezes nos quebra. Ele permite algumas dificuldades para que a gente venha a entender quem verdadeiramente nós somos. E nessa manhã o Senhor lembra a você que você é barro. Outra coisa que Jeremias, ele aprende lá na casa do oleiro, é sobre a fragilidade do barro. Diferente do ferro, diferente do bronze, diferente do ouro, diferente do aço, o barro, ele se espatifa e muito facilmente. E assim é a gente, diante das pressões da vida. A gente se espatifa, a gente se quebra, a gente é frágil. Aleluia, 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 aleluia. Mas o interessante é que, mesmo diante das nossas fragilidades, o oleiro não desiste da gente. Eu não sei como você está se sentindo no dia de hoje. Quem sabe você, mulher, está se sentindo assim, fragilizada. Alguma palavra te machucou, quem sabe até um olhar. Você está sendo consumida pelo sentimento de rejeição, quem sabe a traição. Ah, meu Deus. Eu já ouvi falar que existem sentimentos que se assemelham muito fortemente a uma pancada, a um murro no estômago. O sentimento de rejeição. E algumas vezes é bem verdade que nós nos sentimos assim. E nas mãos do oleiro, o vaso, o barro, ele se desfaz. Mas o interessante aqui, nessa palavra, que Deus mostra a Jeremias, é que ele não vai desistir. Deixa eu falar uma coisa a você aqui, me escuta. Deus, ele não vai desistir de você, não. Deus, ele não vai desistir de você. Ele mostra aqui, ele pegando o barro e maldando e fazendo de acordo com a sua vontade. Olha aí o oleiro fazendo o barro se tornar importante. O que seria de você se não fosse o oleiro? O que seria de mim? Barro, sem as mãos do oleiro. Sem a habilidade do oleiro. Sem a ciência do oleiro. Eu seria sempre barro, sem importância, sem valor, sem utilidade. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu preciso entender. Eu não posso me esquecer que a glória é dele. Quem faz é ele. Se algo acontece, é por ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Deus não desiste de você. Agradeça a Deus nessa manhã e diga, Jesus, obrigada. Porque se fosse eu, já tinha desistido de mim. Mas o Senhor não desiste. A gente já vai orar. Mas tem mais uma coisa aqui. Outra coisa que eu aprendo, olha que interessante, é que o barro, ou seja, você, não tem o que querer. Isaías 45 e 9. Porventura dirá o barro. Aliás, porventura dirá o barro ao que o formou. O que fazes? Deixa eu explicar a você. Será que o barro vai olhar para o oleiro e dizer, o que você está fazendo aí? Você está fazendo um vaso desse jeito? Eu não quero desse jeito. Eu quero um vaso mais... Desse jeito aqui, meu jeito. Faz essa boquinha muito fechada não, faz mais aberta. Não aperta aqui não, aperta lá. O barro não tem vontade própria. Em nenhum momento que Jeremias observou ali, aquela modelagem, Jeremias viu o barro falando alguma coisa. Jeremias não viu em nenhum momento o barro dando pitaco para o oleiro. E você está querendo dar pitaco aí para Deus. Você está querendo dar sua opinião para Deus. Dizer, Deus, não faz assim não. Faz desse jeito. Eu determino no céu e na terra que vai ser assim. Meu Deus do céu. Você está entregue na mão do oleiro. Para que ele faça o que ele quer. E assim como o oleiro é livre para fazer com o barro que ele deseja. Assim também, Deus, ele faz conosco. E a gente tem que dar glória a Deus. Ele é livre. Ele é livre para fazer o que ele quiser fazer. O que for bom aos seus olhos. E outra coisa. Aleluia. Além de eu não dever estar dando pitaco para Deus, opinião para Deus. Ensinando Deus a trabalhar porque o oleiro é ele e eu sou o barro. Ele também não precisa ficar me dando explicações sobre a maneira dele trabalhar. Eu só preciso confiar. Se tem uma coisa que eu fico agoniada. É quando as minhas filhas ficam querendo explicação sobre o porquê de eu estar fazendo alguma coisa. Por exemplo, aconteceu isso. Filha, me dá aqui o celular, guarda e vai estudar. Eita, Jesus do céu, te prepara para ter que fazer aí uma explanação sobre o porquê naquele momento eu estou pegando o celular dela para estudar. Porque se eu disser só isso, não adianta. Eu preciso que ela entenda que no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí eu vou lá em Gênesis. Você sabe do que eu estou falando. Você que é mãe, você que é pai. A gente tem que explicar, não é? Mas, algumas vezes, as crianças exageram e querem muito mais do que explicações. Querem fazer a gente de besta. Querem fazer a gente de besta. Querem ganhar a gente com os argumentos achando que os argumentos delas são melhores do que os nossos. E a gente precisa explicar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez vezes, vinte vezes, todo dia, a mesma coisa. O oleiro não precisa dar explicação para o vaso. O que a gente quer do filho da gente? Que ele confie na gente, na verdade. E a gente explica, sim. Eu tenho prazer em explicar as coisas, mas com limite. Chega, tá bom, entenda, vai-se embora. E tem dia que eu digo, fique sem entender mesmo. Pronto! Aleluia! Deus não precisa estar dando explicações a você. As explicações que ele tem pra dar, são suficientes. Você fica aí buscando respostas e respostas e respostas e respostas e respostas. Aleluia! Deus está dizendo assim, a minha graça te basta. Confia! Se eu estou amassando barro, confia. Se eu estou te provando, confia. Se eu estou agindo desta ou daquela maneira, confia. Se eu aperto aqui, confia. Se eu aperto lá, confia. Se eu afrouxo aqui, confia. Se eu afrouxo lá, confia. Confia, confia, confia. Se Deus quiser te dar explicação e sim, você pode buscar respostas da parte de Deus. confia, confia. Confia que as respostas necessárias ele te dará. O que ele precisa, aliás, o que você precisa, ele te dá. As respostas que o teu coração necessita pra ficar em paz, ele te dá. Agora, muitas vezes, a gente quer agir com Deus como a gente agia com a mãe da gente. Ou como a gente age hoje com os filhos da gente, né? Ou como você, patrão, age com o seu empregado. Ou como você, superior, age com as pessoas que estão aí, sob sua liderança. Aleluia. Aleluia, confia. Jesus está dizendo essa manhã, ô meu filho, confia. Confia, eu estou trabalhando. E eu amasso o barro de acordo com a minha vontade. Só confia porque é pro teu bem. Eu estou fazendo um negócio bonito, pode confiar. Eu estou fazendo um trabalho pra você ter utilidade. Aleluia. Porque o barro, ele só tem utilidade nas mãos do oleiro. É a outra lição que eu aprendo aqui. E a gente já finaliza essa palavra. O barro só tem valor na mão do oleiro. O oleiro é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo em algo útil. Aí a gente deixa de ser um simples barro. A gente torna-se um objeto de valor. A gente é abençoado e abençoa os outros. Aleluia. Aleluia. E Deus, ele diz assim, como o barro nas mãos do oleiro. Assim sois vós em minhas mãos. Deus está falando com você. E ele está dizendo assim, eu estou te moldando. Às vezes dói. Você já viu? Você já viu um moleiro moldando o vaso? Ele pega assim o barro e pá, joga lá naquele negócio, fica rodando lá. E aí ele pega e molha a mão na água e ele bate. Bate no barro, meu irmão. Aperta. E aí ele vai... Eita, Deus. Você pode dar uma glória a Deus. Por isso. Por esse aperto. Pelas pancadas. É ele te concedendo utilidade. É para você frutificar. É para você se tornar um objeto de grande valor. É para você ser abençoado. Aleluia. 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 Querido, amada. Nessa manhã, deixe que o grande oleiro, o soberano oleiro, ele te molde. Te molde a sua maneira. Do jeito que ele quer. Ele vai fazer de você uma peça de grande valor. Aprenda hoje. Você está na olaria de Deus. Ele não desiste de você. Se o vaso se desfaz, o oleiro, ele não joga o vaso fora. Ele pega aquele vaso, aparentemente estragado, amassa e faz outro vaso daquele barro. E é assim que Deus age conosco. Quando a gente acha que não tem recuperação, que não tem jeito. Ah, o vaso se quebrou. Deus é o Deus do recomeço. Aleluia. Deus é o Deus do reinício. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da nova oportunidade. Ainda que esses apertos, eles sejam doloridos. Tem grande valor. E eu já quero que você, se preparando para esse momento de oração, já comece em espírito de agradecimento. Porque nós vamos orar agora, mas vamos orar com o coração grato. Sentindo os apertos do oleiro, como aquele barro estava ali na olaria, sendo amassado. Você sabe que você está sendo amassado também. Amassado através das lutas da vida, dos grandes desafios que você tem que enfrentar. Eles doem, eles doem muito. Mas agradeça a Deus. Diga a Deus, obrigada Senhor Deus. Eu vou fazer o que? Eu vou adorar, eu vou agradecer. Eu vou confiar que eu estou nas mãos daquele que sabe moldar. Eu não estou nas mãos de qualquer um. Eu não estou nas mãos de um irresponsável. Eu estou nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu estou nas mãos do Deus que cuida do Deus zeloso.